A morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. E quem acaba de nos deixar, minha gente amiga, o grande ator, queridíssimo Antônio Pedro, de Sassaricando e também da Escolinha do Professor Raimundo, ele faleceu aos 82 anos no Rio de Janeiro. Bem, minha gente amiga, com muita tristeza no coração que eu noticio o falecimento do ator Antônio Pedro. Pedro faleceu neste domingo, minha gente amiga, de insuficiências renal e cardíaca no Rio de Janeiro. Ele estava internado em um hospital da capital. Além de ator, Antônio Pedro foi diretor, roteirista e produtor. O velório acontecia nesta manhã na Capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. Às 15h30, o corpo do ator será levado para a cremação, minha gente amiga. Nascido no dia 11 de novembro de 1940, no Rio de Janeiro, Antônio Pedro Borges de Oliveira levou uma vida dedicada às artes. Começou a carreira na década de 1960, fez cursos e especializações em Paris e atuou como diretor, roteirista, humorista e produtor em dezenas de filmes, peças e obras na televisão. Estreou na TV Tupi em 1969, em Superplá. Em 1972, fez sua estreia na Globo, na novela O Bofe. Na emissora participou também, minha gente amiga, de várias novelas humorísticas, infantis e séries como Sassaricando, 1987, Bebê a Bordo, 1988, Escolinha do Professor Raimundo, 1990, 92 e 1994, Caça Talentos, 1996, Explode Coração, 1996, Cítio do Bicapau Amarelo, 2002, A Diarista, 2006, Malhação, 2007, 2009 e Zorra Total, 2015 a 2017. Seus últimos trabalhos na TV Globo foram em Bom Sucesso, 2019, Chipados, 2019, Filhas de Eva, 2021. Também atuou no Cinema Nacional, onde participou de produções como Gabriela, Cravo e Canela, 1983, Dias Melhores Virão, 1989 e O Que É Isso, Companheiro, 1997. Entre seus últimos filmes estão aí o Infantil, DPA2, 2018 e a Comédia Meu Passado Me Condena, 2, 2015. Além da carreira nos palcos, Antônio Pedro também teve participação no cenário político. Na década de 1980, foi nomeado diretor de teatros da FUNARG, que é a Fundação Anitta Matuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, e secretário municipal de cultura do Rio. Na década seguinte, como coordenador do projeto Teatro na UERJ, criou e produziu, né, criou, produziu e encendou 17 espetáculos, vídeos e palestras. Antônio Pedro deixa três filhinhos, as atrizes Alice Borges e Ana Bardi e Fábio Borges, de seu relacionamento atual com Andréia Boda d'água. Caramba, triste isso aí, viu?